Olá, eu sou o Iago Ramos, professor de matemática da Escola Municipal Faustino de Azima. Estou vestindo uma camisa azul marinho, tenho pele clara. Ao meu fundo aqui tem o cartaz da Secretaria de Educação. Estamos em nossa retomada pedagógica e essa é uma aula de matemática. Então vamos, vamos à nossa aula. Vamos colocar uma apresentação aí na tela. Então vamos lá, essa é a nossa aula número 1. E nessa aula a gente vai ter aí uma proposta para aprender a classificar os sólidos geométricos em poliedros ou corpos redondos. Então vamos lá, vamos que vamos. Tudo à nossa volta, se nós olharmos à nossa volta, absolutamente tudo tem uma forma. Tudo tem uma forma. Por exemplo, aquelas imagenzinhas ali lembram objetos do nosso cotidiano. Uma caixa, um copo, uma bola, as pirâmides do Egito, um cone, são objetos do nosso cotidiano, que fazem parte do nosso dia a dia. Mas o que é que todos esses objetos, todas essas coisas, eles têm em comum? O que é que todos eles têm? O que é que tem na caixa? O que é que tem no copo? O que é que tem na bola? O que é que tem no cone? O que é que tem nas pirâmides do Egito? E que a gente consegue ver aí à nossa volta. Tá bom? Bom, o que todos esses objetos possuem, assim como tudo à nossa volta, absolutamente tudo, é que eles têm uma altura, uma largura e um comprimento. Nós chamamos isso de dimensões. Então esses objetos e tudo à nossa volta possuem três dimensões. Altura, comprimento e largura. Então uma figura geométrica que tem essas três dimensões, ela é chamada de sólido geométrico. Quer ver só? Se liga aí, aonde você estiver agora, nesse momento, olha ao seu redor, olha à sua volta e tente perceber objetos ou coisas que estiverem próximas de você e que representam sólidos geométricos. que tem aí três dimensões, comprimento, altura e largura. Faça aí esse exercíciozinho. Olha à sua volta, na mesa, no seu quarto, seja lá onde for que você estiver agora. Tente perceber alguns sólidos geométricos que estão aí à sua volta. Conseguiu perceber? Eu tenho certeza absoluta que sim. E, como tudo à nossa volta, o nosso planeta, o nosso planeta Terra, ele tem também uma forma. E a forma que o planeta Terra, ele tem, é chamada de geóide. Você sabia disso? Mas o que é um geóide? O geóide é um formato muito complexo, muito difícil de entender. Porque no planeta Terra, nós temos as montanhas, nós temos a profundidade dos mares, nós temos os relevos, as alturas e depressões. Então, fica difícil a gente entender esse formato do nosso planeta, que é o formato de um geóide. Então, nós, o que é que nós fazemos? Nós aproximamos, nós imaginamos que o formato do nosso planeta é como um formato de uma bola de futebol. Eu sei que a bola de futebol, vocês já conhecem, tá? Então, a gente imagina que o nosso planeta, o planeta Terra, ele tenha esse formato de uma bola de futebol. Só que a bola de futebol, ela é um sólido, ela representa um sólido geométrico, tá? Chamado de esfera, é uma figura geométrica. A bola de futebol, ela é uma figura geométrica arredondada. E essa figura geométrica recebe o nome de esfera. Então, como é difícil nós entendermos o formato de um geóide, nós imaginamos o nosso planeta, o nosso querido planeta Terra, como um formato de uma esfera. Então, todas as características do sólido geométrico esfera, a gente acaba levando essas características para o nosso, o formato do nosso planeta Terra, como nós imaginamos que ele é. Tá bom? Então, tudo à nossa volta. Tudo à nossa volta. Tem três dimensões. Tudo à nossa volta vai lembrar um sólido geométrico, inclusive o nosso maravilhoso planeta Terra. Vamos seguindo. Bom, quando a gente parte mesmo, quando a gente vai estudar mesmo a parte da matemática chamada de geometria, e que a gente vai estudar os sólidos geométricos, a gente divide esses sólidos geométricos em dois grupos. Tá bom? Tem o grupo dos corpos redondos, como está aparecendo aí na tela, e tem o grupo dos poliedros. Certo? Então, vou repetir. Sólidos geométricos se dividem em dois grupos. Tá? O grupo dos sólidos geométricos chamados de corpos redondos, e o grupo dos sólidos geométricos chamados de poliedros. Mas, professor, o que é uma coisa e o que é a outra coisa? Tá? Se a gente olhar para essas figuras que aparecem aí na tela, né, na parte aqui dos corpos redondos, o que é que a gente pode perceber nessas figuras? Que em todas as três figuras a gente tem pelo menos uma parte que é arredondada. E por isso que esses sólidos geométricos, eles são chamados de corpos redondos. Porque vai existir pelo menos uma parte arredondada no sólido geométrico. Então, por exemplo, o cone, tá? Aquelas festas de aniversários que a gente usava aquele chapeuzinho, você vai se lembrar daquele chapeuzinho que tem um elásticozinho bem fininho aqui, aquele chapeuzinho de aniversário, lembra o cone. Então, onde é que tá a parte arredondada do cone? É toda a lateral aqui do cone. Então, ele é um corpo redondo. Ele tem uma parte arredondada. Um cilindro, a gente pode imaginar como um copo. Então, toda a lateral do copo, ela é arredondada. Então, o cilindro é um corpo redondo. E a bola de futebol, a esfera, toda ela já é um corpo redondo. Então, conseguiu entender o que é corpo redondo? É o sólido geométrico que vai ter pelo menos uma partezinha que é arredondada. Já os poliedros, aqui do lado direito ou esquerdo na sua tela, a gente tem esses sólidos geométricos chamados de poliedros. E a gente já começa a perceber que neles a gente não tem partes arredondadas. São partes não arredondadas, são partes lisas. Então, esses sólidos geométricos fazem parte dos poliedros. Então, o que é um poliedro? É o sólido geométrico onde todas as partes, todas as partes do sólido não vão ser arredondadas. Serão lisas. Então, a gente tem aí, dentro dos poliedros, o grupo dos prismas e o grupo das pirâmides. Mas, para falar de prisma e pirâmides, nós vamos dar muito mais atenção em outras aulas. O importante aqui é saber o que é corpo redondo e o que é poliedro. Corpo redondo, partes arredondadas, pelo menos uma. Poliedro, partes lisas, não tem parte arredondada. Então, vamos avançando. Belezinha. Então, como lá no início da aula, eu mostrei para vocês qual é, onde é que a gente, o que é que a gente precisa aprender nessa aula. É o nosso objetivo de aprendizagem. O que é que nós precisamos aprender nessa aula é classificar os sólidos geométricos em poliedros e em corpos redondos. É só isso, tá? Como a gente acabou de dizer, olha, eu repetindo de novo. Poliedros não tem partes arredondadas, partes lisas. Corpos redondos vai ter pelo menos uma parte arredondada. Então, vamos dar uma revisadinha aqui agora? Então, sólido geométrico se dividindo em dois grupos. De um lado, os corpos redondos. Vai ter pelo menos uma parte arredondada. E a gente viu quais são eles três. É o cone. O cone é aquele chapeuzinho de aniversário, tá bom? O cilindro é um copo. E a esfera, o nosso planeta Terra, né? A nossa bola, a famosa bola de futebol. Os corpos redondos. Já do outro lado, nós temos os poliedros, que são aqueles sólidos geométricos, né? Que todas as partes não são arredondadas. São partes lisas. Por exemplo, a gente viu ali que apareceu prismas e pirâmides. Mas eu posso te apresentar, por exemplo, um cubo. Um dadinho daqueles jogos de tabuleiro. Aquele ali é um poliedro. Por que é um poliedro? Porque todas as partes dele não são arredondadas. São partes lisas. Belezinha? Eu tenho certeza que você entendeu essa coisinha e você já está percebendo à sua volta onde é que tem, onde é que aparece objetos ou coisas que são corpos redondos e objetos ou coisas que são poliedros. Então, vamos avançando. E agora, a gente vai brincar de verdadeiro ou falso. Na tela, vai aparecer algumas frases, algumas afirmações e a gente vai verificar, a gente vai ver se aquela frase é verdadeira ou se aquela frase é falsa. E tem a ver com o que a gente acabou de ver nessa aula. Tem a ver com os sólidos geométricos, no grupo dos corpos redondos e no grupo dos poliedros. Bom, então, primeira frase, verdadeiro ou falso. O formato do nosso planeta possui características de uma esfera, o sólido geométrico esfera. Verdadeiro ou falso? Vou te dar algum tempinho aí para você pensar, para você anotar essa sua resposta em um caderno ou até mesmo guardar aí na sua mente. Vamos ver? Verdadeiro ou falso? Passando, qual é a resposta correta? Verdadeiro! O planeta Terra tem a característica de uma esfera. Lembra que eu falei? Na verdade, o formato dela é um geóide, é um formato muito complicado, mas a gente imagina o formato da Terra como o formato de uma esfera, ó, a bola de futebol, que é um corpo redondo. Então, verdadeiro, para essa primeira fase, para essa primeira frase, e desculpa, eu sei, você acertou. Vamos adiante. O sólido geométrico acima é um poliedro. Isso é um cone. Lembra do chapeuzinho de aniversário? É um poliedro? Verdadeiro ou falso? Te dando aquele tempinho para você pensar, para você raciocinar, e aí anotar sua respostazinha e comparar com a resposta que irá aparecer na tela. Verdadeiro ou falso? Vamos adiante. O cone é um poliedro? Falso! O cone não é um poliedro. Vamos voltar na tela do cone. O cone, o chapeuzinho de aniversário lá, ó. Chapeuzinho de aniversário. Toda essa parte aqui em volta é uma parte arredondada. Então, se tem uma parte arredondada, vai ser corpo redondo, não vai ser poliedro. Por isso que essa frase é falso. Você marcou falso. Você acreditou que era falso. Nota 10 para você. Vamos mais uma frasezinha. O cubo é um sólido geométrico do grupo dos poliedros. Verdadeiro ou falso? O cubozinho, olha só o dado que a gente usa naquele joguinho de tabuleiro. É um poliedro ou é um corpo redondo? Verdadeiro ou falso? Tempo para você pensar na sua resposta. Verdadeiro ou falso? Anotou a sua resposta? Vamos verificar se é verdadeiro ou se é falso. O que é que você acha? Adiante. Verdadeiro! O cubo é um sólido geométrico que faz parte dos poliedros. Poliedros são aqueles sólidos que as partes são lisas. Não tem parte arredondada. Olha só, vamos voltar aqui. Tem alguma parte arredondada ali nos dadinhos? Tipo, cada tampa do dadinho é arredondada? Não é. São superfícies, são partes lisas. Então, são chamados de poliedros. Tá bom? Então, o cubo é sim um sólido geométrico chamado de poliedro. Belezinha? Mas eu queria te desafiar a você começar diariamente, diariamente, todo dia, a perceber na sua casa, quem sabe na rua, onde você estiver, começar a perceber objetos ou coisas que ficam à sua volta e que são sólidos geométricos. E mais do que isso, você conseguir dizer qual desses objetos ou coisas fazem parte dos corpos redondos e quais objetos ou coisas fazem parte dos poliedros. Tá bom? Tranquilo? Valeu. Até a próxima aula. E eu tenho um recadinho para você não esquecer mais nunca. Matemática não é problema. Matemática sempre será solução. Valeu? Até a próxima aula. Matemática. Tchau. Tchau. Tchau.